Bem-vindo ao ambiente de aprendizagem virtual Priorarte Brasil para o curso Nord Stage 2. Esse curso foi elaborado com o intuito de passar todas as informações relativas ao Nord Stage 2. Há algum tempo já várias pessoas me procuram buscando por uma consultoria ou aulas a respeito do Nord Stage 2, mas realmente a dificuldade de tempo e distância às vezes acabam impossibilitando. Então através desse curso vamos ter aí essa oportunidade de estar compartilhando vários conhecimentos não só a respeito do Nord Stage 2, mas também de todos os teclados clássicos emulados pelo Nord. Lembrando que o Nord ele é um teclado que simula não só o som, mas também o comportamento de vários teclados clássicos que veremos durante esse curso. O ambiente virtual, como vocês podem ver, é muito intuitivo, é muito simples. A cada atividade que você faz, você vai desbloquear novas atividades. É muito importante que você assista aos vídeos com atenção, leia todos os materiais de texto relativos a cada lição para que você realmente tire o melhor proveito desse curso. Durante todo momento, claro, você pode estar entrando em contato através dos canais de comunicação no ambiente virtual online e tirar suas dúvidas ou enfim, para estar aí alinhando as expectativas em relação a esse curso. Durante nosso curso de Nord Stage 2 Online, nós vamos ter a oportunidade de conhecer profundamente o funcionamento dessa máquina maravilhosa, esse canivete suíço que a Nord fez para gente. Nessa primeira aula sobre o Nord, propriamente dito, nós vamos explorar um pouco as principais características do Nord. O que faz do Nord um teclado diferente, um teclado único? Vamos falar um pouquinho do conceito do conceito Nord. Os teclados da Nord são únicos por vários motivos. Primeiramente o fato de ser um teclado totalmente... Ramond, o Farfisa e o Vox. Módulo de piano, vários modelos de piano, que são acústicos, elétricos, aqui também estão os clavinetes e tudo isso. E mais aqui um módulo de sintetizador e, no final aqui, o meu banco de efeitos. Como que funcionam esses módulos? Como vimos então, o painel do Nord é dividido por módulos ou sessões. Temos um módulo de órgão, piano, sintetizador, módulos de efeito e o painel central, a sessão de programas, que fica justamente na parte central do teclado. É no painel central que vamos salvar os nossos programas, os nossos números, presets e também acessar funções de sistema, split, layers, etc. Então, para começar, entendendo o painel, vamos aqui ver o visor e ver essa relação dos números. Nós temos usado com muita frequência as palavras simulação e emulação aqui nesse curso de Nord. E vamos continuá-los usando, porque é justamente isso que faz do Nord um teclado diferente conceitualmente. podemos também chamá-lo de clone wheel, porque, como vimos, ele simula o comportamento de um órgão de verdade. Ele, inclusive, ele não tem polifonia, não tem limite de polifonia quando estamos utilizando os motores de órgão. Para selecionar os modelos de órgão, nós temos aqui no painel os três modelos lendários que a Nord emula, que é o Hammond, o Vox Continental e o Farfisa. Vamos ver quais eram as características de cada um deles. os sintetizadores. A começar pelo rei dos Tony Wheels, o Hammond. Órgãos de Tony Wheel são... Wheel é roda, em inglês. Então, Tony Wheel, rodas de tom. Na verdade, são rodas, realmente, que giram a altas velocidades e produzem variações no campo magnético. Essas variações, então, são captadas por um captador eletromagnético e convertidas em sinal sonoro. Os sintetizadores são instrumentos eletrônicos que têm a capacidade de produzir sons. Esses sons, eles podem ser uma imitação de um outro som que acontece no mundo real ou de um outro instrumento. E os sintetizadores têm também a capacidade única de produzirem sons que não ocorrem no mundo real. O que fez, realmente, dos sintetizadores são sempre um instrumento de total revolução na música. Causou e ainda continua causando grandes impactos aí na produção musical. Um sintetizador pode ser hardware ou software. E ele é, basicamente, constituído por diferentes módulos. Começando, então, pelos osciladores, depois os filtros, os amplificadores, LFO, etc. Esses componentes atuam, interatuam em conjunto para, então, produzir um som. Daí, então, o nome sintetizador, ou sínteses, ok? Porque ocorre, então, a síntese de vários parâmetros utilizados em cada um desses módulos. Os osciladores, eles podem ser analógicos, que são os sintetizadores mais antigos. Depois, apareceram os FM, ou frequência modulada, modulação de frequência. Podem ser baseados em Wave Table ou em Sample. Vamos ver, então, cada um deles, já que todas essas, desses quatro tipos de sínteses estão presentes aqui no Norte. Vamos começar, então, pela mais antiga de todas, a síntese analógica. Então, um sintetizador analógico, ele funciona, basicamente, combinando circuitos controlados por tensão elétrica. Basicamente, um módulo gera tensão, ou voltagem, e outros módulos controlados por tensão, transformam, então, esse sinal para produzir esse som. O Minimug foi o primeiro sintetizador a se utilizar, então, do transistor para compactar vários componentes dentro de uma caixa pequena e acabou se tornando padrão do sintetizador moderno. Os tipos de ondas geradas pelos osciladores analógicos, geralmente, as mais comuns, é a onda sine wave, que é a senoidal, a square wave, né, a onda quadrada, também a onda triangular e o dente de serra. Aqui na tela você pode ver mais ou menos uma relação do que, dos tipos de sons que seriam mais parecidos com cada uma dessas ondas, apenas para você aí ter uma ideia. Agora que você já está familiarizado com o módulo do sintetizador, vamos ver na prática aqui, o funcionamento da máquina. Começando pelos osciladores, então, como você já viu, a Norde, ela oferece vários tipos de sínteses e aqui você tem o seletor para escolher, então, se você quer as formas de ondas analógicas, sample FM ou wave. Aqui uma forma de onda, triângulo, dente de serra e quadrada. Vamos aqui montar um som, vamos fazer um som analógico, vamos utilizar aqui o nosso oscilador analógico, que é a maneira mais antiga de sínteses subtrativa para criar, então, um novo som. Então, vamos partir aqui, primeiro de uma onda de triângulo e vamos aqui com o botão direito, nós podemos determinar, também podemos alterar o detune. E aqui podemos determinar o glide do detune, quer dizer, a maneira como a nota vai uma para a outra. Vamos aplicar aqui um envelope, que seria aqui o comportamento do ataque, como que a nota vai se comportar quando clicamos na tecla. Aqui, como ela vai se comportar depois, o decaimento e a sustentação e, por último, o release. Se quiséssemos um som de piano, por exemplo, partiríamos daqui. Mas, no nosso caso, vamos aqui fazer um som que tem mais a ver com sintetizador. Vamos agora, então, ver os filtros. Basicamente, nós temos, aqui no topo, os filtros mais comuns, high pass, low pass, bypass, enfim, todas as combinações. E aqui, a frequência para estar atuando nesses filtros. qual frequência que você quer subtrair. Então, imagine aqui, há um número de possibilidades, é praticamente infinito. Você pode também alterar a ressonância. Assim como acontece com os sons dos módulos de órgão, piano, sintetizador, a Norde também procura emular o comportamento e os sons dos efeitos clássicos analógicos. Vamos, então, ver nessa lição, conhecer um pouquinho sobre esses tipos de efeitos analógicos. Efeitos são unidades ou aparatos capazes de manipular o som de maneira artística na produção musical. E, basicamente, podem ser utilizados de duas maneiras distintas. Nós podemos utilizar a tecnologia para trazer informações da acústica e reproduzir a acústica de lugares diferentes. Fazendo, por exemplo, com que um músico toque dentro de um teatro, dentro de um clube, mas sem sair do estúdio, apenas simulando esses efeitos. A outra maneira é criar sons novos, que é o que acontece, por exemplo, com a guitarra elétrica. Quando você conecta os pedais e muda totalmente o som do timbre acústico da guitarra. Vamos ver alguns exemplos bem simples aqui da utilização desse tipo de efeitos. Solução de uma flauta captada, então, no estúdio. Vamos agora processar com um reverb. Nesse caso, foi um reverb Howl. Podemos também usar um reverb Room. Simula uma sala menor, por exemplo. Outro exemplo é a guitarra. Aqui temos o timbre puro da guitarra, apenas captado aqui. Vamos agora processar essa mesma amostra. com os moduladores 1, que seria um pan, tremolo, ring, modulator, Wawa. Depois, moduladores 2, com flanger, phaser, chorus e vibes, delay, simulação de amp e EQ e a simulação Leslie, que fica aqui do lado do órgão, mas também pertence ao módulo de efeitos. Temos também aqui os efeitos masters, compressor e reverb. Vamos ver aqui em detalhes como que funciona cada um desses grupos. O primeiro grupo de moduladores apareceu, na verdade, na década de 50 e 60 e são considerados os avós dos efeitos. Temos aqui, então, os ring modulator, tremolo e o alto Wawa. Teclados, por exemplo, como o Wurlitzer, traziam tremolo já incorporados. Então, são efeitos realmente bastante antigos, que pareciam até ter sido esquecidos durante um tempo, mas que agora tem sido novamente extremamente usados aí na produção musical. Na continuação, nós temos os moduladores 2, com flanger, phaser, chorus e vibes. Esse conjunto de moduladores trabalham de maneira semelhante, ou seja, criando um novo som através da mistura de dois sinais idênticos, sendo que um deles é suado com leve delay, um pequeno atraso de menos de 20 milissegundos. O flanger, por exemplo, dá uma sensação que tem uma turbina de avião ligada no meio do som que estamos fazendo. O phaser é bastante parecido, mas utiliza alguns filtros que alteram a fase das frequências, o que gera somas e cancelamentos de harmônicos, resultando também num som que lembra o flanger, mas um pouco menos dramático, sem esse efeito do avião. O chorus também, durante os anos 60, quando os pianos elétricos começaram a se tornar extremamente populares na música pop e rock, eles geralmente vinham acompanhados de algum tipo de efeito, inclusive pela facilidade que possuíam de estar se conectando nesses efeitos. E por isso a Norde colocou então aqui um módulo de efeitos, para que possamos, da mesma maneira, fazer essas simulações que eram feitas naquele tempo. Então temos dois botões aqui, principais, que vamos encontrar na grande maioria dos efeitos, que é de quantidade e velocidade. Então, por exemplo, o chorus, eu teria quantidade de chorus e velocidade do chorus. Vamos ver aqui alguns exemplos de utilização de pianos com efeitos. Começando com um Rhodes. O Rhodes cai muito, muito bem, por exemplo, com o Stereo Pan. Então, aqui, nós podemos colocar aqui no alto pan, e aqui regulamos a velocidade e a quantidade. Podemos alterar aqui a menos quantidade e também a velocidade. Se você quiser um piano mais anos 70, tipo o Billy Joel em Just The Way You Are, utiliza aqui o Phaser. Fica bem bacana com o Rhodes. Outro efeito bastante usado com esse tipo de piano elétrico é o Tremolo. Que é a segunda opção aqui. Também podemos mudar aqui a velocidade e quantidade. Aliás, o Tremolo vai muito bem com o Wurlitzer, que tinha um botão de Tremolo próprio. Então, era bem característico no Wurlitzer esse Tremolo. Um controle, realmente, como se você tivesse pedais analógicos conectados. Vamos falar aqui do Wurlitzer de novo. Que era um teclado que ficou muito conhecido na mão do Super Tramp. Como eles montavam aquele som? Ele colocava aqui um chorus. E um pequeno delay, que era colocado no final, né? Reverb. Veja que eu posso colocar só um pouquinho em cima do delay. E aqui, vamos ligar isso aqui no amplificador. Para mudar um pouquinho o EQ. Veja como é fácil, então, timbrar em tempo real, como se você estivesse utilizando os pedais, realmente, de guitarra. Então, não tem segredo nenhum essa parte. Vamos ver agora aqui o clavinete. O segredo principal do som do clavinete, sem dúvida, é o Wauwá. Então, temos aqui um alto Wauwá. Ou também você pode até conectar o teu pedal de controle para controlar o Wauwá. Mas se não tiver o controle, ele vai funcionar aqui no alto. Então, vamos endereçar aqui para o piano, para o módulo de piano. Wauwá 1. Espero que você aproveite bastante o curso. Nos vemos em breve. E aí Tchau. 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 Tchau.